É pior do que cobra, casca-péu, seu menino, uéu, 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 uéu. Muito bem, Garcia! Boa tarde! Boa tarde a todos vocês aí de casa. Adorei a sua gravata. Gostou? Gostei muito. Bacana? Eu gosto de rosa. Doze, por gentileza, Marcos. Acho que rosa fica muito bem em homens. Show de bola. Olha só que enquadramento, Brasil. Gosto muito. Já é o segundo. É mesmo? Quem te elogiou? A Lu, viva Dionísio, tá fazendo a contabilidade. A primeira foi a Paulinha. Paulinha também? Tá vendo, né? É, no blog de esportes. As mulheres gostam, as mulheres reparam na paz. É rosa chiclete. Rosa chiclete, exatamente. Gostei também, Marcos, close por gentileza, nessa saia plissada. Tá sabendo, hein? É plissada que fala. Plissada que fala. Não é isso? Aí, garoto. Olha como é que balança. Balança, Minas Gerais. Uma famosa. Bora começar? Uma famosa queria, olha só, gente. A famosa queria comer comida italiana. Isso. E aí você pensa o seguinte, o camarada, o marido, tava a fazer a graça e vai levar num restaurante italiano. Só que não, né, Pauliana? Não. Exatamente. Pra onde que o marido dela levou a famosa? Pra Itália? Olha lá. Foi comer em loco. Serena Williams. Serena Williams. Seguinte, homens, aprendam. Por favor, me explica e me ensine. Mas tem que ter, tem que ter. Tem que ter o poder, né, Garcia? O poder, no caso, é o papel numerado, né, Pauliana? Exatamente. O marido da tenista, Selene Williams, levou muito a sério o desejo dela e simplesmente a levou pra jantar na Itália. Não tem esse negócio assim, ah, vamos num restaurantezinho italiano, comer uma massa, né, uma lasanha, uma pizza, um nhoque, um javioli. Ah, tem a Little Italy, assim, por exemplo, vamos lá na Little Italy pra gente... Não, não tem. Tem que ir lá na Itália. Nada. Não é? E o que que acontece? Os dois são casados há oito meses, eles têm uma filhinha, inclusive, uma bebê de dez meses, e ele não pensou duas vezes, Garcia, colocou as duas num avião e partiu. E eles ainda aproveitaram pra dar um rolezinho em Veneza. Nada mal, né? Você viu a foto lá, essa foto aí, ela tá tomando o vinho numa gôndola. Numa gôndola. Aqueles barquinhos, né? Isso. Isso, isso mesmo. Que coisa, né? Que romântico, Juliana. Que romântico, né? Imagina a sua esposa, fala assim, mozão, eu quero comer comida francesa. Aí você fala assim, tá bom, amor, nós vamos ali. Não dá ideia. Não dá ideia. As ideias. Ela vai querer comer coxinha. Assim, vamos ali na padoca, comer coxinha. E aquela minha preguiça jumentiana. Não, amor, esquenta o RDO. Você conhece o RDO? Conhece o RDO? Você que tá me assistindo, conhece, Marcos? Conhece o RDO? Conhece não? Conhece não, careca? Não, RDO de ontem. RDO, resto de ontem. Eu conheço o Soborô, que é a comida japonesa. Ah, é? Soborô. O que que é isso? Soborô de ontem. RDO com Soborô. Boa, boa. Tem a comida russa também, que é roscovo. Ah, não, essa eu sei, arroz com ovo. É, e tem também, tem comida francesa, que é a Restée de l'Ontem. Ah, eu opero nisso aí. A gente sabe das coisas. Boa. A gente conhece a culinária internacional. Não é? Paz. E as coisas do meu meio internacional? Segue o baile. Aqui, o jogador Davi Luiz resolveu fazer uma surprise. Já que a gente tá, né, na veia internacional, para uma fã. O que que foi, Poliana? Não, é um fã. E no caso, o Garcia é um fã mirim. É um mini fã. Que bacana. É um mini fã, porque ele é tão pequenininho. O menino, o Garcia, tem quatro anos e mora na Austrália. Gente, esse caso é muito legal. Esse aí, olha, o Hudson McCarthy. Ele gravou um vídeo convidando o Davi Luiz e os colegas para ir comer um churrasco na casa dele. Ai, vem aqui comer um churrasco, super bonitinho. Uma parceria. É, convidou, né? Aham. E o que parecia impossível, aconteceu, gente. O Davi Luiz foi lá e ainda levou dois colegas do time, gente. Olha que incrível. O que que acontece? Esse menininho, ele ficou sabendo que o Chelsea ia jogar na cidade dele. E ele resolveu fazer o convite para o Davi Luiz e para os colegas. Por quê? Para tentar, não tá pagando nada, né? Claro, tentar é de graça, gente. Tentar é de graça. Então, na visita, eles conversaram, olha lá. Ele é muito pequenininho, Garcia. Eles comeram churrasco, eles jogaram futebol, eles comeram um bolo. E no final, o Davi Luiz ainda prometeu fazer um gol para o garoto. Poliana, não vai ter dinheiro que pague uma experiência dessa aí, ó. Ele pode receber o presente que foi o mais caro do mundo, mas isso aí o garotinho jamais vai esquecer. Que fofo. Não é? Muito legal, né? Parabéns, Davi Luiz. Parabéns. E ele que saiu da Copa do Brasil em 2014 dizendo que só queria dar alegria para o povo dele. É verdade, ele chorou, né? Agora, o churrasco deles é diferente do nosso. Olha lá, o churrasco dentro de casa, na sala. É porque é mais frio, né? A gente é, a gente é que gosta de ar externa e piscina, né? Litrão. Banho de mangueira, litrão. Banho de chuveiro, quando não tem a piscina, tem piscina regando também. Chuveirão, a mangueira resolve. Ela é de plástico. Isso aí. A gente molha as brusinhas, né? Olha, ali em casa tem. Aqui, Paul McCartney parou o trânsito em Londres. Uma imagem, assim, sensacional, né, pô? Eu vi. Sensacional, gente. Muito legal. Olha só, uma multidão se reuniu para ver o Paul McCartney atravessar a rua, na famosa faixa de pedestres. Sensacional, Pauli. Da Abbey Road. Vocês sabem, né, gente, que muita gente vai lá só para tirar foto, para passear nessa faixa, porque é uma mega famosa, né, icônica. Olha lá que legal. E aí o Paul McCartney surpreendeu todo mundo que estava lá ontem de manhã. O que que acontece, Garcia? Ele estava chegando lá num evento, nos estúdios da Abbey Road, e ele atravessou essa faixa, ele parou o trânsito. Imagina as pessoas. Imagina você estar lá e o Paul McCartney passa. E está isolado lá. E ao fundo a gente escuta a gritaria, né? Exatamente. O que que acontece? A notícia de que o Paul McCartney faria uma visita aos estúdios havia sido divulgado no final de semana. Então muita gente já foi lá na esperança de vê-lo. Já é um local turístico, as pessoas já vão lá normalmente e foram com a esperança de ver o Paul McCartney. E aí não só foi, como ele ficou lá, lá passou, pra lá, pra cá. E ele mesmo compartilhou esse vídeo no Instagram dele, muito legal, né? Menino Paul McCartney aos 76 anos. Bacana, né? E ele é jovem ainda, né? Ele é. Ele passa no espírito. Olha como ele tá bem, olha lá. Ele foi super simpático. Tem idade cronológica, gente. Não é, Paul McCartney? A idade cronológica, que é uma coisa que aí o tempo não para e ele é implacável. Mas tem a idade da cabeça do espírito. Do espírito, exatamente. Tem infinito, no caso. E a capa do disco, Abbey Road, é de setembro de 1969. É um clássico, né? É um clássico da música mundial. Agora sim, é essa a hora que eles passaram, os brinquedos. Muito legal. Legal, né? Bruna Marquezine vetou a presença da Marina Rui Barbosa nos eventos do menino Neymar. Ah, mas aqui. Elas não eram entrosadas? Eram amigas? Pá, bate foto junto no Instagram. Ué. E aí? Então, são amigas. Inclusive, dizem que elas são amigas desde criança, né? Mas é aquele velho ditado, né? Amigas, amigas, negócios à parte. Segundo o Jornal Dia, a Bruna Marquezine não quer que Marina Rui Barbosa participe dos eventos do namorado dela. Sabe pra quê? Ela foi taxativa, não quer. Por que que ela não quer? Pra não ter que dividir os holofotes com ela. Ah, Garcia, que maldade. Meu Deus, que maldade, Pule. Dizem as más línguas que a Marquezine tem medo de ser ofuscada pelo brilho de Marina Rui Barbosa. Gente, será? Será que isso não é intriga da oposição? Hum. Será que não tem espaço aí pras duas? Porque realmente as duas são... Eu acho que tem espaço. E o nível de fama, elas são realmente bem conhecidas. É. Se é verdade, se é intriga da oposição, não sabemos. Mas tem uma coisa que é certa e que é fato. A Marina Rui Barbosa não esteve nem no aniversário do Neymar, nem no leilão beneficente. Isso aí é fato, ela não foi. Mas isso causa uma saia justa entre elas ou é questão mercadológica, como se diz por isso? Então, aí tem outra questão também, Garcia. A Marina sempre convida a Bruna para os eventos que ela faz, como aniversário, casamento, festinhas em casa. Então, tem alguma coisa estranha aí. Pode ser uma coincidência? Pode. Mas aí o fato é que as pessoas já estão começando a reparar e plantar a discórdia entre as duas amigas. Na sua opinião, você acha que se as duas aparecerem no mesmo evento, pode dividir a imprensa? Uma vai ser mais fotografada que a outra? Vai ser mais entrevistada que a outra, Puleana? Você acha? Ah, gente, eu acho pura bobagem isso, né? Também acho isso a mesma coisa. Pelo amor de Deus, né? Falou o que eu estava pensando. Parece que você leu meu pensamento. E tem espaço para todo mundo brilhar. Tem coisas mais importantes, inclusive, né? O céu é tão grande, tão imenso, tem um monte de estrela que brilha. Por que que não vai poder duas atrizes aparecerem juntas? E a Bruna Marquezine admitiu que fez plástica no nariz. Ah, finalmente, viu? Ela não só admitiu, como ela deixou a modéstia de lado. E ela falou que ficou super satisfeita com o resultado do procedimento. O que que acontece? Ela fez esse comentário em um post que foi publicado no Instagram, que mostrava um antes e um depois do rosto da Marquezine. Tipo essa foto aí, olha. E falava que na foto, falava que ela negava. Porque a Bruna Marquezine nunca quis falar sobre esse assunto. E aí a Bruna escreveu nessa postagem, nessa publicação, que ela nunca negou, só que ela nunca achou relevante falar sobre esse assunto na época. E ela falou, ficou maravilhoso mesmo. Deixa eu ver a foto de novo. Fiquei linda mesmo. Deixa eu ver o antes e depois de novo, coloca aí. Você viu que era um pouco aquele que a gente chama de nariz de batata? Ah, tá. Que é um pouco achatado, olha lá, olha. Isso, essa é a foto. Segura pra mim. Isso. É, realmente deu uma afinada. Repara a foto da direita, gente, que é o agora, da esquerda, que é o antes. Não é isso, Poliana? Isso, exatamente. Ela deu uma afinadinha. Deu. Uma mexida de leve. Agora, esse papo de que a Bruna Marquezine fez plástico no nariz rola há muitos anos e ela nunca falou sobre o assunto. Agora, finalmente, ela assumiu, então. Muito bem. Vitória Beckham está fazendo um torra-torra, é assim mesmo? Torra-torra. Com os vestidos que ela usou no casamento do Príncipe Harry. Isso mesmo. Quem nunca vendeu aquele vestidinho que não gosta mais, tem aquela brusinha. Ela deve estar precisando de faturar um. É, ela deve estar, né, pobrezinha. Só que não. Olha, a Vitória Beckham é gente como a gente na medida do possível, né? É, até a página 3 ou 2. Exatamente. Olha quem está passando aí, ó. Garciazinho. Ele está combinando com o look, olha o outfit. Tá, ele só não tem a mesma conta bancária que ambos. Não tem, mas combinou. Olha, esse vestido que ela usou no casamento, gente, foi um dos mais comentados. Ela e o marido, David Beckham, eles foram considerados um dos convidados mais vestidos do rolê. Verdade. Na época, foram uma... São muito bonitos. Das roupas mais faladas do casamento, eles estiveram entre os 10 mais, vamos dizer assim. Mas como famosa não gosta muito de ficar dando pinta com roupa de repetida, né, Garcia? Ela resolveu colocar o look pra jogo. Então, esse vestido, eu acho que é o look completo, não sei se a casquete faz parte ou se é só a roupa mesmo. Casquete. O que é isso, Poliana? Esse negócio que eu uso na cabeça, Garcia. Como é que chama? Basquete? Casquete. Basquete. Casquete. Eu não sabia. Casquete. É isso aqui que ela tá na cabeça, essa redinha aqui? Onde eu nasci se chama redinha. Não, é um chapéuzinho com uma redinha. Então, esse look tá sendo vendido no próprio site da Victoria Beckham, porque ela é estilista, né? Ela tem uma grife, ela tem um site. Aí, ó, a redinha aí, ó. E se fosse amarela, a gente ia colocar a laranja dentro e vendia. Ah, é daquele de feira. Não é? E tem o vermelho também, que é de cebola. De cebola, barra tomate também, tomatinho, pequenininho, cereja. Agora, é o seguinte. É a mesma coisa. Você falou aí de casquete, basquete, de roupa do Beckham, roupa dela. Me fala valores. Ah, tá. Dinheiro. E tá uma pechincha essa roupa. Tá custando 7.500 reais. O quê? É, esse modelito azul aqui? Isso. 7.500? Mas é chique, né, Garcia? Não, é bonito. É chique, é coisa de... De extremo bom gosto. Eu tenho a impressão que ela é meio chatinha. E será que a Vitória Bega é meio chatinha? Olha, dizem que é. Inclusive, falam que as Spice Girls não voltaram até hoje porque ela não quer, porque ela é muito implicante. Meu Deus do céu. Agora, o sapato, gostei do sapato dela, é bonito. O sapato é bonito também. Acho que o sapato não vai junto, não, tá? Vai não. Só a roupa mesmo, não é? Vai não, vai não, exatamente. Ô, Poli. Sim. Quem é a famosa que deu parabéns para um morto e nem era finados? Não era. Nem era finados. Olha, Garcia. O que é os tambores? Tinha que ser o Chaves mesmo. Ah, gente, fazia tempo que Namaria não cometia uma gafa. Namaria. Eu confesso que eu estava com saudade das gafas de Namaria. Namaria. Dessa vez, ela parabenizou o falecido. É o seguinte, ela foi dar os parabéns para algumas pessoas. Aquela foi de aniversariante do dia e ela acabou mandando felicidades para o ator Osvaldo Loureiro, que morreu há cinco meses. Ó, ela mandou parabéns para o Flávio Venturini. Ó, parabéns, Flávio Venturini. Parabéns para a Sheila Melo. Parabéns para o Osvaldo. E aí, para piorar, Garcia, o Louro José ainda colaborou com a gafa e falou, parabéns, Osvaldo. E aí é o seguinte, gente. De fato, né, o aniversário do Osvaldo é no dia 23 de julho. Porém, ele faleceu no dia 3 de fevereiro desse ano, às 85 anos. Ah, acontece, não se acha, não. Ah, eu perdoo a Namaria. Eu acho que acontece. Inclusive, já aconteceu uma outra vez com ela também. Não foi a primeira vez que ela fale em mim com uma pessoa que já se foi, não. Pois é. Acontece, gente. Acontece, gente. Programa ao vivo é o seguinte, eu estou aqui todo santo dia, 3 horas ao vivo. Tem hora que você fala uma coisa e pensando em outra. E às vezes você se confunde. Tem gente falando no ponto, tem o pessoal lá atrás, o contra-regra. Não, não é fácil. Não vamos julgar os coleguinhas, né? Exatamente, a gente também pode cometer a mesma gata, tá? Pode, já cometemos, inclusive. O nosso segura abaixo do mesmo jeito, já. Direto a gente dá bola fora aqui. Exatamente. Poli, e no próximo bloco? Ah, no próximo bloco eu vou contar um bafão, hein? Sabe o Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest? Ele foi condenado, Garcia. E ele vai indenizar uma dupla sertaneja, sabe por causa de quê? Por quê? Por causa de danos morais. Ai, ai, ai. Daqui a pouco eu conto esse bafo. Será que foi numa entrevista coletiva que ele tenha falado alguma coisa? Será que foi depois de um show? Calma que a Poliana vai contar. Será que iam se apresentar também o Jota Quest, depois dessa dupla, e aí no intervalo de uma coisa e outra ele falou alguma coisa que não foi legal? O que será? Segura, aguenta aí, que daqui a pouco a Poliana Rosado vem pra contar tudo tintim por tintim. Viva a Ufenas! Viva a Ufenas!